Fala pessoal, sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um vídeo da Astrocom. Pra quem não me conhece, meu nome é Ramos e dessa vez aqui a gente vai ensinar sobre a nova onda aqui do mercado, que é a criação de mascotes 3D. Exatamente, seja pra você que vai ter uma lente page, uma loja, vai colocar isso ali no seu Instagram, Facebook e criar toda uma identidade visual em cima de um mascote. Muita gente não faz ideia de como criar ou conhece algumas ferramentas, mas são pagas. Pra isso hoje eu vou ensinar vocês a criar de maneira muito simples e sem enrolação. Bom, a primeira coisa que vocês vão fazer é acessar esse Leonardo IA aqui, né? Vocês podem vir aqui no Google mesmo, só digitar esse nome. Aqui tá como AI, mas só você digitar isso aqui que ele vai estar aparecendo. Pode estar vindo aqui pesquisando normal, primeira opção. E vocês vão ser direcionados aqui para o site principal dele, certo? Nesse site principal, você que não tem conta, você vai clicar aqui em Create an Account. Clicando ali em Create an Account, eu já tenho uma conta logada aqui, pra mim vai já aparecer. Porém, vou acessar aqui a guia anônima, por exemplo, pra aparecer igualmente pra vocês. Create an Account. E a gente vai vir aqui e vai escolher uma opção. Aqui a gente tem a opção de logar com e-mail e senha, caso você já tenha conta. Aqui a gente tem a opção de cadastrar e sign up. Então, se você clicar aqui em sign up, você pode vir aqui sign up com uma nova conta. Você coloca e-mail, senha e vai cadastrar normal. Porém, o que eu gosto de fazer? Vou voltar aqui, exatamente do jeito que estava inicialmente. E logar com o Google, pessoal. Então, você vai vir aqui e vai logar com o Google, diretamente. Com alguma conta Google que você tem cadastrada. E você vai logar, caso pode acontecer o quê? Você loga uma vez, aí ele fica nessa mesma tela, mas aí você loga de novo, que já vai dar certo. Quando você logar, você vai ser redirecionado pra essa tela aqui, ó. E nessa tela aqui, deixa eu minimizar eu aqui, pra gente poder focar. Vai ter muitas opções, como vocês estão vendo aqui. Tem muitas opções já prontas. Vocês vão vir, por padrão, com 150 moedas aqui deles. Você pode fazer o upgrade depois pra algum plano dele aqui, ó. Que eu super aconselho também. Muito, muito legal mesmo. No plano gratuito, você tem 150 moedas. Tem aqui, né, você pode remover 75 ground por dia. E a questão de tokens, quando seu token cair abaixo de 150. E por aí vai, só que com outros planos aqui, você consegue ter muita, muita coisa. Mas aí você pode analisar. Pra esse vídeo aqui, você pode ficar com grátis mesmo, sem nenhuma dificuldade. Perfeito? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui pra página inicial. O que a gente vai fazer aqui agora pra conseguir gerar nossa IA? A gente vai vir aqui nas opções e vai escolher, ó. AI Image Generation. Então, vou aqui, ó. User Tools. E a gente vai caçar essa opção aqui, certo? Deixa eu diminuir um pouquinho os números agora que vocês viram. Eu já fiz algumas gerações aqui. Mas agora eu vou ensinar vocês como tá gerando. Pessoal, quem sabe inglês vai digitar aqui diretamente o que quer aqui no Type App Prompt, né? Porém, você que ainda não sabe inglês ou tem uma dúvida, uma outra palavra ou outra. Conselho totalmente usar o tradutor. Vou vir aqui, ó, Translate e vou colocar aqui, ó, do português para o inglês. E aqui eu vou fazer toda a definição do meu mascote. Então, por exemplo, eu quero o meu mascote de que maneira? Aqui eu tenho vários animais que eu escolhi. Então, eu vou vir aqui inicialmente, ó. Eu quero a criação. Esse aqui inicialmente é padrão. Eu quero a criação de um mascote 3D de um animal. Agora eu vou escolher o animal. Bom, o animal aqui que a gente pode escolher. Aqui a gente tem urso, aqui a gente tem raposa, tem coruja. Pode escolher, por exemplo, o animal que vai representar ali sua loja. Eu vou escolher um cachorro aqui agora, certo? Mas aí você pensa em algum animal que vai representar melhor sua loja. Você fala assim, ah, eu gostaria desse animal, tudo. E você consegue fazer várias gerações. Daqui a pouco a gente dá uma olhada. Então, eu gostaria de um cachorro. Aqui a gente coloca os detalhes dele. Por exemplo, se a gente pegar essa raposa aqui, a gente colocou que ela vai ter boné, vai ter um tênis. Então, por exemplo, eu gostaria de um cachorro usando um moletom azul. Não quero ele com um tênis. E segurando uma espada. Não quero ele com um tênis, então eu vou colocar. E segurando uma espada. Uma descrição bem simples mesmo, ó. Porque eu quero uma criação de mascote, cachorro, usando um moletom azul e segurando uma espada. Bem simples mesmo. Se você quiser mais detalhes, é só você colocar. Por exemplo, você pode colocar de boné, de tênis. Mas para essa primeira geração, vamos fazer o básico. Então, eu vou colar aqui, ó. Lembrando, eu vim aqui, copiei do Google Tradutor. E eu vou vim aqui e colar. Certo? Mais uma vez, para quem não soube chegar até aqui. Vem aqui na geração de imagens. Logo aqui em cima, você vai colar. E você vai clicar em Generate. Vocês podem ver que aqui vai custar 20 moedas. Porém, o que acontece? Vai depender do número de imagens aqui na esquerda. Uma imagem custa 16. Duas imagens vai custar 16 também. Três imagens 17. Quatro imagens 20. E por aí vai, conforme você for gerando imagem. Vou gerar quatro imagens desse mascote. Vou clicar aqui em Generate. Vamos esperar ele gerar aqui. Pode levar ali uns 5 a 10 segundos no máximo para gerar. Pode demorar um pouquinho também, né? Dependendo da sua internet. Dependendo da complexidade que você for fazer. Se você for colocar muito detalhe, aí ele tem que ficar captando cada detalhe dele. Então, isso acaba sendo um pouquinho mais difícil. Não que ele não vai conseguir fazer. Ele vai, né? Só que vai demorar um pouquinho mais. Aí, assim que terminar, já volto com vocês. Perfeito, pessoal. Ele já gerou esse mascote. Olha que legal que ficou aqui, ó. Igual a gente pediu um moletom azul, né? Olha aqui, ó. Eu quero um animal usando um moletom azul e segurando uma espada. Você tá vendo que ele já foi 100% igual eu pedi um cachorro. Olha isso aqui representando sua loja. Pense em você fazer várias imagens da coleção. Fazer banners. E deixar isso aqui representando sua loja. Sempre que tem um mascote total. Ah, eu achei ele muito pequeno e tudo. Mas aí a gente pode vir aqui e colocar altura. Então, vamos pegar esse mesmo padrão aqui, ó. Eu quero um mascote 3D, né? E a gente vai escolher aqui o que agora? Vamos pensar em um animal. Vamos escolher um leão. Leão forte e alto. Vou manter ele na cor padrão. E usando vestimentas antigas. A gente pode colocar aqui, ó. Um leão forte e alto usando vestimentas antigas. E o que mais a gente pode colocar? Pode colocar, por exemplo... A gente já colocou ali questão de vestimentas. Então, vamos deixar as vestimentas antigas. E a gente pode colocar segurando um livro. Um exemplo. Só para vocês terem noção. Aqui, ó. Então, eu quero a criação de um animal, né? 3D, de um leão. Usando vestimentas antigas. E segurando vestimentas antigas da Grécia. A gente pode colocar aqui, por exemplo. Só para representar um pouco melhor. Então, agora a gente pode fechar aqui. Importante. Quero baixar essa imagem. Muito simples. Cliquei nela aqui. Já tem a opção de download. Download image. Porque se você selecionar aqui. Elas e tentar baixar. Ele vai bloquear o download aqui. Então, você tem que clicar uma por uma aqui. Baixando. Ou só de passar o mouse aqui mesmo. Já dá essa opção de você baixar. Então, vamos vir aqui, ó. Aqui eu já tenho o que eu quero gerar. Vou gerar mais 4 imagens aqui. E assim que gerar, eu já volto com vocês. Pronto, pessoal. Já gerou aqui. Demorou em torno de 30 segundos. E como vocês podem ver, é exatamente o que eu pedi. Aqui é como se fosse um leão, né? Ele representou visualmente os braços. Uma pessoa segurando o livro, né? Teria que ser assim. Que é um mascote 3D. E a gente poderia pedir para ele fazer novamente aqui. Isso tem que representar uma pessoa. Um leão mesmo. Mas como eu falei. Aqui estão exemplos, né? Então, aqui a gente tem vários scripts. Aqui a gente tem um urso polar. Usando um moletom laranja. E olha como é que fica legal também esses írcoles. Então, vai depender da sua criatividade. Vai ver ali qual mascote vai se adaptar melhor para você. E não é difícil. É bem simples mesmo. Estar fazendo isso. Perfeito? E como vocês podem ver, o script aqui, ó. Por exemplo, desse urso polar. Eu quero criar um mascote 3D de um urso polar branco com... Como se fosse um moletom laranja, né? E que vai até a metade da barriga dele. Ou que veste até uma parte da... Mostra uma parte da barriga. Pedir ele um pouquinho mais gordinho. E com as sobrancelhas levantadas também. Por isso que ele está aqui com as sobrancelhas levantadas. Então, fica ali a sua escolha. Como você vai estar gerando. Como você vai estar fazendo. Perfeito? Pessoal, tem como fazer muito mais coisa utilizando essa ferramenta. Se vocês têm interesse e querem que a gente traga aqui. Para poder mostrar outras aplicações dela, né? Não apenas essa aqui, que é a geração de mascotes. Deixa aí nos comentários. Para a gente poder estar trazendo para vocês. Perfeito? Te aconselho também a assistir outros vídeos aqui no canal Astro. Que com certeza vão levar a sua loja para um próximo nível. Vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau, tchau.